Certo, não entrou aqui, né? Entrou. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à série de webinars promovido pela Rede ODS Brasil, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará, o Grupo de Trabalho 2030 e a RARI Brasil. Meu nome é Jéssica e hoje farei a mediação do webinar para vocês. Nessa semana, a Rede ODS trará tópicos alusivos ao Dia Mundial dos Oceanos e, portanto, hoje temos dois convidados super relevantes para trazer esse debate essencial que é a segurança alimentar e a importância dos oceanos na regulação do clima. Nada melhor que dois especialistas que atuam há muito tempo nesta área para aclarar nossos conceitos e perspectivas em tópicos que englobam vários objetivos de desenvolvimento sustentável e que têm uma relevância enorme para um país como o Brasil. Uma das nossas convidadas é a pós-doutora Ana Paula Prats, engenheira de pesca, mestre em ciências da engenharia ambiental, doutora em ecologia e pós-doutorado em psicosociologia de comunidades e ecologia social. Trabalha há mais de 25 anos com políticas públicas para a conservação da biodiversidade costeira e marinha e é conselheira da Liga das Mulheres pelos Oceanos. O nosso outro convidado é o doutor Eduardo Paes, atualmente professora de Junto Primeiro da Universidade Federal Rural da Amazônia, da UFRA, onde desenvolve pesquisas e atividades de formação de recursos humanos sobre ecologia e oceanografia pesqueira na costa da Amazônia. É coordenador do Laboratório de Ecologia Marinha e Oceanografia da Pesqueira da Amazônia, do Instituto Socioambiental dos Recursos Hídricos e é pesquisador colaborador do INCT Mudanças Climáticas de Zonas Costeiras. É doutor em oceanografia biológica. Então nós temos duas pessoas super, super, super relevantes para o tema e eu convido primeiro à pós-doutora Ana Paula Prats para começar a apresentação. Oi, gente. Boa tarde a todos. Primeiro eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês e agradeço muito o convite, dessa oportunidade de a gente estar conversando um pouco com vocês na semana do Mundial dos Oceanos, poder estar trazendo esses temas tão relevantes e agradeço à rede ODS pelo convite. E é muito legal estar aqui junto com o Eduardo, que é uma pessoa que há muito tempo eu não vejo, mas que a gente já militou muito no passado. Eu queria, deixa eu ver aqui, deixa eu começar a, eu vou passar uma apresentação para vocês só para a gente ir conversando, mas deixa eu ver aqui se eu consigo já compartilhar. Compartilhou? Está aparecendo? Sim. Legal. Então, gente, foi interessante assim, pensar que eu fui chamada para falar sobre a importância dos oceanos para a regulação do clima e da segurança alimentar, né? E aí eu fiquei pensando como é que eu ia começar falando isso tudo para vocês. E para responder essa questão, eu achei que nada mais legal do que a gente só dar uma olhada rápida no nosso planeta Terra, né? Que na realidade devia se chamar planeta oceano, né? Ou planeta água, como já foi tão cantado por vários compositores. A gente está falando de um planeta azul, redondo, por mais que alguns não digam, desconfiem que não seja, mas ele é redondo, coberto por mais de 70% de um grande oceano azul, né? Que compõe todo, compõe mais de 95% do espaço que a gente tem disponível para a vida no planeta. Ele é um pulmão azul, né? Do nosso planeta, a espécie humana já tem uma dívida passada com o oceano, né? Porque as espécies mais simples, né? As tendo bactérias e as microalgas azuis, lançaram oxigênio na atmosfera primitiva da Terra há mais de 3,5 bilhões de anos. E se não fosse isso, a gente não teria como ter vida no planeta, né? Então, a natureza, plantas, animais, a gente não teria nascido. E também a gente não pode se esquecer que a gente, evolutivamente, também veio do mar, né? A gente também veio do oceano. Então, ele é um regulador fundamental da vida e da bioquímica do planeta. E aí, a gente não está mais falando... Deixa eu ver aqui, ó... De oceanos. Na realidade, a gente, hoje em dia, já fala nessa questão de um único oceano, né? Por quê? Porque é um oceano que é compartilhado por todos. Então, é uma nova forma de ver, que inclusive a ONU tem falado muito assim hoje em dia, porque a gente, com isso, mostra realmente essa unicidade do ambiente, né? E, apesar de a gente hoje já desenvolver várias pesquisas, vocês vão ver aí o que o Eduardo vai falar, a gente já tem muito conhecimento, mas ainda se estima que a gente conheça menos de... Aproximadamente 5% só desse grande ambiente, né? E que já nos encanta tanto. Na realidade, falando do pulmão azul do planeta, né? Ele produz mais de 55% do oxigênio que respiramos. A cada duas respirações, a gente pode dizer que uma vem do oceano. Então, a gente respira mar, né? Eu, aqui em Brasília, eu moro em Brasília, eu estou também respirando mar. E isso é muito legal a gente saber. Ainda mais para mim, que adoro mar, que morro de saudade agora nessa quarentena, eu estou morrendo de saudade de estar na praia, mas respirar e saber de que eu estou, de alguma maneira, conectada com o oceano, né? Regula o clima, equilibra as temperaturas, conduz toda essa questão de determinação de chuvas secas, inundação, e também é o maior estoque de carbono do mundo, né? Cerca de 83% do ciclo global de carbono circula pelas águas marinhas. Está tendo um delay aqui quando eu passo o slide, mas espera aí. Pronto. Bom, então, dessa forma, a gente já responde, né? A pergunta do evento que é colocado, de que a gente, né? Todo o papel desse oceano é que a gente depende dele, né? A gente depende, pois ele estabiliza o clima, ele armazena o carbono, ele produz oxigênio, ele sustenta uma biodiversidade monstruosa e dá suporte ao bem-estar humano por meio de recursos alimentares, minerais, energéticos, além de nos fornecer serviços culturais e recreativos. Segundo a ONU, mais de 3 bilhões de pessoas dependem diretamente dessa biodiversidade marinha e costeira para a sua subsistência, né? Fora toda a população dependendo indiretamente. E uma das coisas que mais chama atenção para a gente, que dedica a vida estudando a biodiversidade marinha, é toda essa interdependência dos elementos, todo esse equilíbrio que está em jogo. Tudo está conectado. E ele é um sistema amplamente complexo de incríveis interações, né? E cadeias alimentares que dão esse fornecimento do equilíbrio do planeta como um todo. Recentemente saiu agora, eu achei incrível isso, estudos trazendo, por exemplo, o papel das baleias na questão das mudanças climáticas, na questão da regulação dos oceanos. Apesar, além delas serem maravilhosas, lindas, e a gente entender que elas fazem uma parte significativa na cadeia alimentar, mas elas fazem um serviço ambiental comparado a 35 mil árvores em relação a retirar o CO2 da atmosfera. E aí o FMI, com a Universidade do Duc, publicaram um relatório indicando que as baleias valem aproximadamente 1 trilhão de dólares. É impressionante isso. E agora, recentemente, saiu até na National Geographic de ontem, com a Paulina Chamorro, fazendo uma reportagem muito interessante, mostrando um trabalho que esses técnicos fizeram já em parceria com o projeto Baleias do Bate no Brasil, mostrando quanto valem mais ou menos as baleias que habitam aqui as nossas águas frequentemente. E se chegou a esse valor de 82 bilhões de dólares. E isso tudo porque elas fertilizam os oceanos de maneira natural. Realmente, assim, é o cocô mais valioso que a gente tem. Porque, através das suas fezes, elas fazem uma fertilização natural. E pensar que, alguns anos atrás, durante uma das cópias da CDB, tinham alguns países querendo fazer experimentos de fertilização dos oceanos de maneira artificial, porque eles viam isso como uma grande possibilidade de se captar mais, absorver mais CO2. E, no entanto, a gente tem aí as baleias fazendo tudo isso para a gente de graça. Só que aí, esse equilíbrio todo está mudando, está mudando muito. E vários estudos demonstram que a interação entre a atmosfera e oceano está mudando e a transição está se intensificando. Nos últimos 200 anos, o oceano absorveu um terço do CO2 produzido e mais de 90% do calor retido pela crescente concentração de gases de efeito estufa. E aí, saiu agora, em janeiro de 2020, um estudo, né, Advances in Atmospheric Science, mostrando que, nos últimos 25 anos, foi absorvido o calor equivalente à explosão de 3,6 bilhões de bombas de Hiroshima. É impressionante isso, que significa 228 sextilhões de joules de calor. Que é impressionante essa quantidade. E essas ondas de calor muito fortes começam a se impor, né, sobre as nossas cidades costeiras. A gente vê muito claramente isso no nosso dia a dia, né, nos últimos verões, por exemplo. Além disso, em outras cidades, tem toda essa questão de eventos extremos que se tornaram emergências, com inundações, deslizamentos, destruindo propriedades, tirando vida, etc. Então, são as novas ameaças sobre, também, antigos problemas, né? Engraçado, na hora de passar, ele dá uma segurada. Então, essa mudança silenciosa e dramática, eu chamo, está em curso já, né? O oceano está desproporcionalmente impactado, causando mudanças na temperatura da água. Isso significa uma acidificação nos últimos anos aí. E já está se falando dessa desoxigenação dos oceanos, que leva a mudanças na circulação oceânica e química, aumento do nível do mar, aumento da intensidade das tempestades, da diversidade e a mudança das espécies marinas. A degradação dos ecossistemas costeiros ameaça, de sobremaneira, a segurança física, econômica e, principalmente, a segurança alimentar das comunidades locais, né? E também de todos os recursos globais. Então, é muito preocupante essa contínua perda de massa, né? Das geleiras e expansão das águas termais, que elevam, também, o nível médio global dos oceanos de uma maneira muito preocupante. Além disso, as mudanças climáticas também enfraquecem a capacidade do oceano e das costas de fornecerem todo esse serviço ecossistêmico, né? Como a gente fala. Então, é muito mais necessária e emergente, realmente, a gente não fala mais nem em mudanças climáticas, a gente está falando, hoje em dia, em crise climática, porque a trajetória de emissão de baixa emissão de carbono é indispensável para preservar a saúde do oceano e a nossa saúde, cada vez mais imprecedida. E se, por um lado, todos esses ecossistemas estão sendo impactados, por outro, eles são o nosso melhor sistema de defesa contra as mudanças climáticas, né? Então, é muito necessário a recuperação desses ambientes e a restauração desses ambientes, né? Por exemplo, no caso dos manguezais, apicunhos e salgados, já foi visto que eles absorvem cinco vezes mais carbono por hectare do que as próprias florestas tropicais. Então, é muito importante a manutenção desses ecossistemas. Quanto mais a gente conseguir mantê-los saudáveis, melhor vai ser para a população humana, de uma maneira geral. E também na questão dos recifres de coral, né? Então, eu destaquei aqui principalmente dois ecossistemas mais vulneráveis e ameaçados, que são os manguezais e os recifres de coral e que, no entanto, eles são os que mais nos ajudam nessa questão toda. Em setembro de 2019, o ano passado, um pouco antes da última copa do clima, saiu o relatório do IPCC trazendo tudo isso para a gente, né? Trazendo e constatando, porque também tem muito isso, as mudanças climáticas vão acontecer daqui a 20 anos. Então, 2030 vai estar assim. Não, ela já está acontecendo. A gente já está presenciando isso. E o IPCC traz isso de modo muito claro, com dados alarmantes para a saúde dos ecossistemas marinhos, com previsões também bem alarmantes, por exemplo, dizendo que, se a gente realmente chegar a 1,5% de aumento na temperatura média, 70%, 90% dos recifres de coral já poderão ser perdidos. E se esse aumento chegar a 2%, que, inclusive, é isso que está se brigando, né? De que não passe de 1,5%, mas se chegar a 2%, 99% dos recifres de coral podem ser perdidos. E, hoje, a gente já tem cálculos mostrando que mais de 50% foram perdidos. Só que, para até isso acontecer, também a elevação do nível médio global do mar vai estar enorme, vai chegar a 1 metro, 1 metro e pouco. Então, várias populações costeiras já vão ter sucumbido, né? E, ao longo desse século todo, se projeta que o oceano transite para condições sem precedentes, com declínio de oxigênio e diminuição dos estoques pesqueiros, né? Ainda se prevê que todas essas ondas de calor, marinha e eventos extremos de aninho e larinha vão ser muito mais frequentes. Ou seja, os extremos e os acidentes vão ser muito mais frequentes. E aí, aqui, eu trouxe esse esqueminha, foi até uma amiga minha do WWF Internacional que me passou, que é um infográfico mostrando como que as espécies, a biodiversidade pode ser atingida com as implicações desse aumento para 1,5%. É muito interessante isso. Mostrando o que pode acontecer em cada um da fauna e flora. Também, com o IPCC, saiu esse special report sobre oceanos e criosfera, trazendo seis capítulos, né? Onde você vê os impactos em áreas de montanha, regiões polares, elevação do nível do mar, mudança do oceano, extremos, mudanças abruptas e gerenciamento de risco. E aqui, é só um esqueminha rápido, trazendo as principais características, as principais previsões para cada um desses quatro temas, né? Para as montanhas, para a questão das calotas polares, elevação global do nível do mar, que se diz que só no século passado, no século XX, já eram 15 centímetros, mas que até 2100 chegará a 1,5 metro no cenário das altas emissões. E para a questão dos ecossistemas costeiros e marinhos, né? Mostrando, e eu queria chamar a atenção aqui, de todo esse risco para o aumento das ondas de calor, mudanças das populações de peixe, e que reduzir a pressão, como a poluição e a sobrepesca, e a gestão pesqueira e criação de áreas marinhas protegidas, ajudarão a gente a se adaptar a esse novo normal aí. Então, por isso, que as áreas marinhas protegidas, elas vêm sendo chamadas também de hope spots, como seriam pontos de esperança, né? A Silvia Erick fala muito isso, e não necessariamente todas essas que já foram criadas, mas mais as de proteção integral, onde você consegue fazer com que o ambiente ali se recupere sem nenhuma pressão. Isso é essencial para que a gente consiga ter pedaços que consigam ter uma saúde mais preservada para poder criar resiliência, né? E aí, falando um pouquinho rapidamente do contexto brasileiro, a gente tem mais de 8.500 quilômetros de costa, toda essa extensão da nossa ZEE, né? Que equivale a mais da metade do território nacional terrestre, com uma variedade enorme de ambientes e ecossistemas, a maior área contínua de manguezais do mundo, os únicos recifres de coral do Atlântico Sul. Isso nos confere uma responsabilidade muito grande, né? Como país. E hoje a gente já tem criado 26,5% do território marinho brasileiro, já está sobre alguma forma, alguma categoria de unidade de conservação. Isso foi em 2018, onde a gente conseguiu criar esses dois grandes mosaicos na fronteira marinha, pulando aí para um percentual maior. Mas a gente já tinha todas essas unidades de conservação na parte mais costeira, com vários ambientes ali também. Não quer dizer que as unidades estejam implementadas e totalmente funcionando, mas elas são esses hope spots, né? Vamos chamar assim, que a gente tem que trabalhar com elas. No entanto, as ameaças continuam, né? No Brasil e no mundo inteiro. Sobre pesca, degradação, descaracterização dos habitats, aquicultura desordenada, introdução de espécies invasoras, poluição e etc. E desmatamento acelerado, né? Eu trago aqui rapidamente para mostrar esse relatório anual do desmatamento que foi lançado pelo MapBiomas, mostrando que a área desmatada no Brasil em 2019 equivale a oito cidades de São Paulo. Então, isso tudo demonstra que, apesar da criação dessas áreas, não só marinhas, mas as terrestres, a gente está com um avanço da degravação ambiental muito alto. Além dos maiores exemplos aí de conectividade com as recentes tragédias, né? A questão toda lá de Mariana, com o crime da Samarco, que mostrou que a gente está conectado, que o negócio aconteceu a 600 quilômetros acima do rio e entrou mar adentro, chegando até o Banco de Abrólios e o recente vazamento de petróleo nas nossas costas, né? E atingiu todos os estados do Nordeste, mais Espírito Santo e Rio de Janeiro. E aí, falar muito... Eu já sei que estou passando da hora, mas falar rapidamente que a gente tem metas internacionais que têm tentado lidar com tudo isso e com essa perda de biodiversidade e também mudanças climáticas, né? Então, aqui eu destaco só que a Convenção de Biodiversidade, que a gente tem essas metas que, teoricamente, teriam que ser cumpridas até esse ano, e agora a CDB já está avaliando o novo plano, e também as metas do milênio, que têm na base os desenvolvimentos, os ODSs, tanto do mar como da terra, da água doce, na sua base, né? É o verde e o azul. E aí tem uma frase muito legal que a Silvia fala muito, né? Que a nossa musa, a Marinha, fala que sem azul não há verde, mostrando, mais uma vez, a importância dos oceanos. E o Acordo de Paris das Mudanças Climáticas, né? Que foi assinado pelos países, criando essas metas que os países têm que cumprir para tentar limitar esse aumento a 1,5. A última COP, que ia acontecer no Chile, acabou sendo transferida para Madri, e ela foi tida como Conferência Azul, porque exatamente ela trouxe todos esses dados dos oceanos para as discussões. A intenção inicial era que saísse um programa para oceanos, mas ela foi adiada agora para outubro de 2020. Então, a necessidade, mais do que urgente, da integração dessas metas, da integração das instituições e da conectividade de tudo isso, né? Porque a gente continua olhando só caixinha por caixinha, né? Cada um no seu quadrado. E não vai adiantar nada se a gente continuar enxergando dessa forma. Então, também foi lançado essa semana a Década da Ciência Oceânica para Desenvolvimento Estentado na ONU, que começa a partir do ano que vem, mas que esse ano já está sendo lançada, que pretende fazer com... Ui, desculpa. Espera aí. Que pretende fazer com que todos os países se reúnam para poder fornecer uma única oportunidade de produção de ciência, principalmente, que seja integrada nesse oceano colaborativo, nesse único oceano que nos liga a todos. Então, essa década vai começar agora. Teve, inclusive, lançamento ontem aqui pela Rede ODS também. Bem interessante. Convido todos a olharem um pouquinho o site. Bom, gente, e finalmente eu com isso, né? Tá bom. A gente depende do oceano, mas a gente é que está fazendo tudo isso, né? Todo esse desequilíbrio. Então, a mudança climática já está acontecendo. Nesse atual um grau, mais ou menos, já está afetando a gente, já está afetando a nossa rotina, o nosso cotidiano, né? Os ecossistemas, os meios de subsistência, a questão da segurança alimentar. E a gente tem que sempre lembrar, nós somos da natureza, nós fazemos parte da natureza, nós somos uma espécie a mais. Então, é óbvio que a nossa saúde depende do equilíbrio planetário, né? E eu queria terminar falando um pouquinho da pandemia, que ela não é um azar, né? Ela aconteceu por algum acaso. E, na realidade, ela trouxe uma reflexão para a gente. Uma janela, talvez, bem amarga de oportunidade para que a gente possa pensar no que está fazendo com todo o planeta Terra, né? Como é que a gente está lidando com isso. Tem uma especialista, uma pesquisadora, a Nurit Bessussan, que tem feito uma série de webinars mostrando, conversando sobre essa coisa do futuro pós-pandêmico, que eu acho muito interessante. Porque a gente precisa realmente repensar o que a gente quer fazer. Porque essa pandemia é só a demonstração de todo esse desequilíbrio que a gente está fazendo com que o planeta passe. Eu acho que eu já passei muito da hora, mas era isso, gente. Obrigada. Eu queria terminar aí com essa imagem de Emanjá, trazendo uma coisa cultural e também da nossa ligação ancestral, né? Com o mar. Obrigada. Muito obrigada, Ana Paula. Foi uma aula, uma mini-aula, todo mundo falando aqui. E para complementar a mini-aula, agora a gente começa outra mini-aula com o doutor Eduardo Pais. Pode ficar à vontade. Você está sem som, Eduardo? Liga seu áudio. Isso, perfeito. Antes de mais nada, gostaria de agradecer muito o convite, poder participar dessa webinar. Principalmente o teu privilégio de poder assistir a palestra da Ana Paula, uma aula fantástica, muito competente, como sempre, sempre ligada em tudo, né? E fazia muito tempo que eu não a via, né? Então, é sempre uma satisfação grande ver os colegas. Está me escutando ou não? Sim, estamos. Tá. Eu estou no meu computador, eu estou acompanhando no YouTube também, mas a minha tela ainda não foi compartilhada, né? Eu acredito. É, tem um delayzinho. Se você quiser ficar no Zoom, é até melhor. Aí você compartilha, faz a apresentação toda aqui. Eu estou no Zoom. Tá, então é só compartilhar a sua tela. Foi o que eu fiz. Mas eu acho que não compartilhou, acho que descompartilhou quando você foi colocar no... Ah, tá. Peraí. Ixi, Mari. Pintinho. Me desculpem, pessoal, é porque a gente não está muito acostumado com isso, mas a gente chega lá. Duplo, né? Isso. E agora, foi? Sim, só colocar em modo de apresentação e deixar rolar. Já cliquei aqui, está indo. Aí. Foi? Foi, sim. Então, tá. Vamos lá. Então, eu vou falar um pouco mais especificamente dessas questões ligadas ao efeito das mudanças climáticas e segurança alimentar, mas eu vou me deter mais especificamente a um estudo de caso, né? Então, eu vou falar justamente do mar amazônico, que é o mar que eu venho estudando já não há muito tempo, há 10 anos, né? Eu resolvi vir para a Amazônia depois de uma certa maturidade, justamente pela pujança, pela grandiosidade toda das possibilidades de poder estudar o mar amazônico. O mar amazônico é um pouco... Não é tão conhecido assim como a floresta amazônica, né? A floresta amazônica atrai muitos olhares, as atenções, com toda razão, né? É superlativa, gigantesca. Mas, se a gente prestar atenção um pouco no mar amazônico, ele também é muito particular. Ele, supostamente, é a região marinha mais produtiva da costa do Brasil, comparável até à grande exposição da costa argentina, né? E para a gente entender os efeitos, então, das mudanças climáticas, das alterações que possam estar ocorrendo a nível global no mar amazônico em especial, a gente precisa conhecer melhor o mar amazônico. É isso que eu tenho me dedicado aí nos últimos dez anos, né? Eu lidero um laboratório, eu chamo Laboratório de Ecologia Marinha e Oceanografia Pesqueira da Amazônia, né? Está associado à Universidade Federal Rural da Amazônia. Então, vamos lá. Só que, antes disso, eu tenho um título, né? Eu dei um título um pouco mais formal, que seria um Processos Controladores da Produção Biológica da Plataforma Continental Amazônica. Então, a gente tenta fazer uma síntese e novas perspectivas diante dos cenários que a gente tem visto atualmente. De uma maneira geral, a gente quer entender o mar, são as formas de vida na Plataforma Continental Norte Brasileira. Primeiramente, a gente vai ver um pouquinho, então, desse assoalho marinho, né? Como é que é o assoalho marinho? Um mapa simples, né? Gente, vocês percebam esse azul esverdeado um pouco mais claro que ocorre aqui no mapa. vocês percebam que ele é bem fininho, né? E vai chegando, depois do Maranhão, da Baía de São Marcos, essa plataforma continental, ela se alarga muito, né? Fica muito larga, né? Aí, o que acontece? Vamos ver mais de perto. Se a gente ver mais de perto, isso é um conjunto de dados que a gente baixa na produção pública e depois trabalha e faz um modelo. Isso é um modelinho que a gente fez aqui, mostrando em relevo como seria essa plataforma continental. Então, o que está aqui em verde, eu estou passando aqui, circundando agora com o cursor do mouse, a ilha de Marajó, né? Isso aqui é a região que eles chamam do Salgado Paraense. Aqui é o Amapá, né? Guianas, etc. Então, percebo que a gente tem essa área aqui em cinza, é como se fosse realmente uma plataforma e mais ou menos a uns 200 quilômetros, 250 quilômetros da linha de costa, tem uma grande quebra, né? Essa quebra a gente chama de talude continental, né? Isso foi formado por causa da variação do nível do mar aí que ocorreu nos últimos milhões de anos, né? Então, é interessante chamar a atenção para esse relevo. Aqui é o mesmo relevo, só que numa outra perspectiva, só para mostrar para os senhores que é essa linha onde ocorre a quebra da plataforma, ela vai sofrendo ondulações. Percebam, ó, nessa região é o Rio Grande do Norte, à medida que eu vou em direção a oeste, pela linha da plataforma continental, se percebam que ela faz curvas, né? Nessa região aqui é a região do mar Amazônico, né? E vocês perceberem, aqui tem um cone, que é o sedimento que foi sendo depositado pelo Rio Amazonas no passado. Atualmente o Rio Amazonas não deposita mais aqui, ele deposita lá na frente, bem quase lá no mar do Caribe, né? Que é a deposição atual. Mas, enfim, essa conversa toda, aqui de mais perto ainda, a gente percebe essa forma curva, né? Que o talude continental tem aqui em torno, né? Do mar Amazônico. Aqui, como eu falei para vocês, o cone antigo do Amazonas, e percebam essa rugosidade que tem aqui bem na borda da plataforma Amazônica, essa rugosidade é uma forma de representar a região lá dos recifais, né? Da beira da plataforma, que recentemente foi feito estudos ali com o batiscaf, com o submarino, né? Que revelou ali um mundo interessantíssimo, mas a gente, nesse modelo grosseiro que a gente faz, a gente percebe que na borda tem essa rugosidade. Bom, enfim, vamos lá. As correntes. Isso aqui é um... Eu acho que logo, logo todo mundo vai começar a ver. Vocês percebam, isso aí é uma animação das correntes medidas por satélite, né? Nos últimos 10 anos, 15 anos, isso é como se fosse uma média geral, né? Eu quero mostrar para vocês o seguinte, é a intensidade dessa corrente norte-brasileira, né? Que passa aqui pela costa Amazônica, ela vem do meio do Atlântico, né? Vem lá da África, chega nessa região mais ou menos onde está o cursor aqui, ela se divide para o sul e se divide em um outro ramo dessa corrente que vem e passa pela... Porta Amazônica. Pelo fato de o Hemisfério Norte estar logo aqui próximo a Macapá, passa a linha do Equador, né? Acima já é Hemisfério Norte. Então, as forças de Coreolis, né? Se vocês lembram lá da física, elas mudam de direção. Aí essa corrente, ela sofre uma retroflexão. Ela gira em torno de si mesma. Isso acontece o quê? Isso gera, então, verdadeiros redemoinhos que vão se deslocando para o Caribe. Veja só, são os redemoinhos. Então, vejam bem essas feições, essas correntes, elas são muito diferentes das feições de corrente para o sudeste e sul do Brasil. Por que, então, foi necessário esse tempo todo para explicar o quê? Graças à fisiografia, né? A estrutura, o relevo do assoário marinho na costa norte brasileira e a corrente tão intensa? Aqui tem um mapa geral, um artigo recém-publicado, que hoje em dia se tem como medir as correntes em todos os oceanos, né? E aqui tem uma média anual das correntes superficiais. Quanto mais vermelho, mais veloz são as correntes. Percebam que tem várias partes vermelhas no mundo, né? São correntes fortes. Mas olhem aqui na região que vem lá, desde o Nordeste até a Venezuela. Essa região aqui, ó. Ela é muito vermelha. E não só isso, a extensão dela vermelha também é muito grande. Então, a gente pode dizer que essa corrente que passa aqui na costa amazônica é uma das correntes mais fortes do mundo. Então, o que acontece com correntes muito fortes e essa plataforma do jeito que ela é? Acontece o seguinte, eu vou voltar rapidamente só para dizer para vocês o que acontece. Então, vem uma corrente muito forte, certo? Perto da Baía de São Marcos, essa corrente... O fundo muda de direção, quase 90 graus. Quase 90 graus. E quando ele muda de direção, o que essa corrente faz? Ela contorna e sofre uma curva. Sofre uma curva aqui, ó. E vai contornando aqui de novo. Então, nessa região da Baía de São Marcos, o que acontece? Hidrodinamicamente falando, a plataforma continental da Amazônia se fecha. Então, essa corrente tão forte, quando ela tem que mudar de direção, ela faz uma rotação aqui que impede, de uma maneira hidrodinâmica, que as águas daqui venham para cá e que essas de cá venham para cá. Então, o que é o mar Amazônico, na realidade? Ele é um mar semifechado, hidrodinamicamente e de maneira muito eficiente. E isso tudo muda muito toda a situação, da seguinte forma. Então, vocês percebam, vamos manter em mente que, por causa de uma questão oceanográfica e de relevo marinho, as correntes fecham a plataforma continental amazônica. E essa plataforma continental, semifechada hidrodinamicamente, recebe um aporte de água do rio Amazonas, porque o Amazonas, vocês sabem, é o maior rio do mundo. Ele é responsável por cerca de 20% da água doce do mundo, toda a bacia. E o desague do Amazonas no mar, ele é responsável por quase 17%, aproximadamente, de toda a sílica, de todos os oceanos do mundo. Por que a sílica é tão importante? Porque ela é justamente a matéria-prima para a construção do esqueleto, do exoesqueleto das algas marinhas, do fitoplancton, das diatomáceas. Essas diatomáceas é que vão absorver o carbono, que a Ana Paula mencionou anteriormente, é muito interessante, que as baleias, então, oferecendo muito nutriente pelos seus dejetos, esses dejetos vão servir de nutrientes para quem? para o próprio fitoplancton. Só que o fitoplancton precisa de sílica. E essa sílica, 17% do mar inteiro, vem do desague da costa amazônica. Então, as coisas são muito interligadas, e uma interdependência muito grande uma da outra. Essa seta, essa flecha que está aqui em vermelho, é só para mostrar a extensão da pluma do Amazonas. uma região aqui, numa cidade aqui no Macapá, ao norte de Macapá, tem cerca de 40 quilômetros que a água é doce. A água é doce. Você imagina como é grandiosa essa quantidade de água doce que vai para o mar. Isso também causa uma característica muito peculiar. Tanto que vocês vejam que na parte aqui do leste, que eles chamam, essa região aqui que é o Pará Marinho, Ilha de Marajó está aqui, essa região eles chamam de Salgado Parense justamente porque a água aqui é mais salgada. E só vão ter outra água doce aqui na região da Baía de São Marcos. Percebam que o Amazonas não tem tanta influência nessa outra região aqui do Salgado. Tudo isso é uma caracterização, mostrando para vocês como é que funciona. Essas informações sempre estiveram aí presentes, mas o que a gente, o nosso empenho foi tentar sintetizar o conhecimento que se tem sobre o mar amazônico e a partir daí gerar novas hipóteses, pesquisas, e basicamente sugerir depois aos órgãos governamentais maneiras de gerir os recursos pesqueiros do mar amazônico, que é um mar muito especial. Por quê? Porque ele é fechado e ele recebe um aporte de nutriente e de água doce que é o maior do mundo. Então, como se fosse um caldeirão, uma sopa nutritiva, e todo mundo que está ali dentro se beneficia. Quem? Larva de peixe, o plâncton, os invertebrados, então é um caldeirão produtivo, quente, que é o mar amazônico. Tem alguns números assim, da quantidade de água doce que é jogada ali, em torno de 7 mil quilômetros cubos por ano. Esse deságue, ele é, olha só que interessante isso daqui, o aporte de água do rio Amazonas, ele é maior do que os sete maiores outros rios do mundo, sem contar com ele, somados. Então, o Amazonas está em primeiro lugar, a gente pega os outros sete maiores, a gente soma todos eles, o Amazonas ainda é maior que todos os sete somados. Só para você ter uma ideia da dimensão absurda que tem o Amazonas. isso aqui a gente já foi falado, essa sírica, então, ok, a gente viu tudo isso. Então, a grandiosidade desse rio quando deixa a sua morada. Isso é uma frase do Carimbó, aqui do Pará, porque eu gosto muito da cultura popular, gosto muito do Pará, e o Ribeirinho, ele tem noção da grandiosidade. E o Pará, Parauara, é terra das grandes águas, isso aqui é em Caiapó. O Pará é uma palavra, Caiapó, dos índios Caiapó, que significa grande rio, grandes águas. Só para mostrar também a grandiosidade desse rio, isso aqui é uma animação também, com dados reais, da salinidade. Esse azul são águas menos salinas, e os amarelos e o verde são os intermediários. Percebam, isso aqui é uma região, é uma época de seca na Amazônia, aí ela começa a chover, percebam que essa água vinda do Amazonas tem uma certa época que ela ocorre no Atlântico inteiro, inteiro. Então, você imagina, uma água menos doce no Atlântico inteiro. o que eu estou trazendo para vocês é um pano de fundo para dizer por que a Amazônia, o mar Amazônico, eles são, eles podem ser muitos, podem sofrer grandes alterações em função das mudanças climáticas. Porque essas alterações climáticas vão alterar os mecanismos, esses que eu estou mostrando, das correntes, da chuva, essa água doce toda que sai aqui, ela vem da chuva na Bacia Amazônica, e não só isso, de onde vem esse rio-mar? Isso aqui é uma outra coisa bem interessante também que eu vou falar rapidamente, que é o seguinte, que a gente pensa só na água. Bom, então a Bacia Amazônica é muito grande, quando tem uma chuva sai muita água, perfeito. Mas acontece que isso aqui, esses mapas, eles mostram aqui, isso aqui é uma informação vinda de satélites, desse programa GRACE, que lhe mostra o peso, o peso da crosta terrestre. E existe uma anomalia de peso, ou seja, certas épocas parece que a crosta está mais pesada e certas épocas ela está menos pesada. Ela está mais pesada por quê? Porque chove mais. Então, quando chove, essa água fica armazenada no solo. e por que é importante a água ficar armazenada no solo? Porque dá tempo dessa água interagir com o solo, adquirir nutrientes, se oxidar, etc. Depois, essa água cai na calha e depois ela vai lá para fora, lá para a costa. E esse rosa grande que está mostrando aqui, isso aqui é só do ano de 2002. Esse conjunto de satélites já está desde 2003, desde 2002 que ele está no ar. E eu mostrei só uma figura aqui, que esse cor de rosa significa o quê? Na chuva desse ano, aonde a água empossou, aonde a água ficou empossada, tanto que ela foi vista por satélite que ela pesa. E aonde ela empossa varia de um ano para o outro. Então, vocês imaginam a complexidade que são essas coisas e a interligação que tem. Se essa água, se existe um el ninho, por exemplo, o el ninho faz com o quê? Com que exista uma seca, de uma maneira geral, na Amazônia por uma questão atmosférica. É a circulação de Walker. Não vamos entrar em detalhes, eles vão ficar muito maçantes. Mas o el ninho, na Amazônia, provoca uma seca. No sudeste do Brasil, por exemplo, ele provoca uma cheia. São mecanismos diferentes. Então, se ele provoca uma seca, na Amazônia e a laninha, quando tem laninha, quando esfria muitas águas lá do Pacífico, ocorre uma chuva além do normal. Portanto, essa região onde a água é empossada, ela se desloca. ela se desloca. Aí percebam, a Ana Paula falou um pouco antes, quem viu a palestra dela, viu que com a mudança climática, com os processos de mudança climática, de aquecimento da atmosfera, isso causa, inclusive, alterações nos el ninhos, muda as frequências dos el ninhos. Então, o el ninho, naturalmente, faz com que existe uma variabilidade na chuva. agora tem o efeito da mudança climática que faz também com que o el ninho mude também. Então, você imagina a complexidade que é entender em detalhes esses efeitos. Se eu não levo nutriente lá para fora, não vai ter mais fitoplancton ou cai muito a biomassa de fitoplancton, os peixes diminuem muito também. Então, isso é um conjunto de fenômenos extremamente complexo e, para a gente poder prever, sugerir, indicar, inclusive, saber o que estudar, a gente tem que ter noção de como isso funciona. Essa síntese que estou trazendo para vocês agora ainda é original, a gente está publicando essas informações agora e achei interessante trazer para aumentar o público para que a gente tenha conhecimento dessa grandiosidade que é o mar amazônico. Só para destacar, a chuva não é sempre só na Bacia Amazônica. A costa amazônica é banhada, ou seja, deságuam na costa amazônica três grandes bacias. Uma delas é a Bacia Amazônica, a outra é do Tocantins, Araguaia, e a outra é essa bacia do Sudeste, do Ocidente, que se chama. Então, a chuva pode estar acumulada num lugar, no outro. Então, tudo o que está acontecendo nessa região 1, 2 e 3, vejam bem, região 1, 2 e 3 aqui do mapa do Brasil, vai influenciar o mapa lá fora, a floresta lá fora, a floresta lá fora, o mar lá fora, porque a Ana Paula falou aquela frase, o azul depende, o verde depende do azul, e é verdade, que a umidade toda do mar ela pega a volta para a floresta. então, eu falo que existem duas Amazônias, uma Amazônia verde e uma Amazônia azul. No meu entender, a Amazônia azul é o mar amazônico, que estão interligados intimamente um com o outro. Então, vamos lá, continuando. Só para mostrar os tipos de vegetação, olha, vários tipos e solos diferentes. Então, você imagina, se a chuva desloca, se a água penetra num solo diferente, tem vegetação diferente, ela vai ter uma carga de nutriente diferente, que isso vai acabar indo lá para fora, influenciando mais ou menos. Então, é um sistema muito delicado e ainda muito pouco conhecido, ainda mais quando já vem atropelando em mudanças climáticas e tal, pode alterar mais ainda. Um pouco da vida, isso aqui é um trabalho recente, que os colegas foram lá, mergulharam lá nos recifes de coral, que eram recifes pouco conhecidos, mas eles já estão lá há muito tempo, estão vivos, estão crescendo, aparentemente eles estão crescendo em termos geológicos, do norte para o sul, eles estão avançando na plataforma. Aqui, vocês podem ver, é um vídeo que o professor Ronaldo me mandou de uma descida no Batiscafo que ele fez do Greenpeace mostrando na faixa de 180 a 150 metros de profundidade, mais ou menos na beira da plataforma. Bem vegetado, muito rico, tem uma diversidade enorme e praticamente toda ela preservada. Eu tinha vários outros desses vídeos aqui, mas não fica muito. Então, a gente fala que a chuva que alimenta. Um exemplo agora, vamos falar, isso é um artigo que a gente fez pouco a pouco tempo, com um pesquisador que foi aluno nosso aqui, estava no INPE, a gente participou, tem uma colaboração. basicamente, eu quero mostrar o quê? Que a produção biológica, pesqueira, tão importante da costa amazônica, como eu tinha dito, a costa amazônica, o mar amazônico, possivelmente, é o mar mais produtivo em termos pesqueiros e de produtividade primária e tal da costa brasileira, a gente produz aqui na costa amazônica muito camarão, várias espécies de cianídeo, pescada amarela, bagres e assim por diante. Isso aqui é um pouco mostrando aonde ocorre a captura de camarão na costa amazônica. Vejam bem. Isso daqui, esse outro mapa aqui, percebam que eles são feições muito parecidas. Só que essa feição que veio aqui nesse mapa que está no artigo, isso aqui mostra a variabilidade da clorofila. Quando a gente olha para cá e vê, aqui mostra aonde ocorre a pesca do camarão. Então, percebam, percebam o seguinte, o que acontece? Lembra que eu falei da pluma do Amazonas, que ela era gorda para o lado de cá e fina para cá? Essa região aqui, aonde começa a ocorrer a pesca de camarão, é até onde aproximadamente a pluma vai. A pluma é água doce. Quando ela encontra com água salgada, ela flocula. Então, que é justamente na borda do encontro da água doce com a água salgada, que existe uma alta variabilidade de clorofila, que é a matéria orgânica que está floculando, que está caindo, uma chuva de detrito que vai se depositar justamente nessa região. Então, percebam, o camarão, ele essencialmente depende de um fenômeno ligado à chuva, ligado à plataforma, que muitas vezes a gente não tinha noção disso. Então, isso foi uma novidade interessante. Estamos já alertando as pessoas sobre isso. Continuando, na síntese aqui, mostra um pouco da equipe que trabalha comigo, nos congressos, que a gente vai e apresenta as coisas, os alunos. Isso daqui é o que eu acho que é a contribuição maior que a gente deu para que possa ser usado pelas autoridades e tal, para uma questão de gerenciamento costeiro. A gente faz uma síntese, o que a gente chama, então? A costa amazônica, o mar amazônico, é um sistema de mesoescala, semifechado, com forte controle por teleconexões. O que são teleconexões? Esses efeitos de el ninho, eles vêm pela atmosfera. Pelo fato de ser uma região fechada, como ele tem muita influência indireta do el ninho, então, os efeitos do el ninho no ambiente amazônico se magnificam. muito mais do que em outro lugar, por quê? Porque aqui é fechado. Então, eu mostrei aqui, esse é a síntese geral de conhecimento que se tem, conhecimento novo que a gente gerou, mostrando aqui os três grandes rios das grandes bacias que desembocam. É uma região fechada, porque tem uma corrente que passa por aqui serpenteando. tem uma região aqui em verde que seriam os manguezais, que é uma área de criação importantíssima. Se as larvas de peixe não conseguem entrar aqui, elas caem ou na pluma do Amazonas ou então na corrente e vão embora. Por isso que essa região é uma região que a gente hipotetizou como a região de desova boa parte dos peixes. se os peixes não vierem aqui nesse lugar e desovar para quê? Rapidamente eles conseguirem entrar no mangue. Porque se eles desovam em uma outra região qualquer, ou a corrente que é muito forte ou a pluma do Amazonas também é muito forte, leva essas larvas embora. Então, essa aqui é a região, uma região que deve ser, por exemplo, protegida. E aqui deve estar ocorrendo boa parte das agregações reprodutivas. Então, se a gente quiser proteger os estoques, a gente pode pensar, discutir com a comunidade pesqueira em preservar essa região que é a região onde eu tenho a garantia, a alimentação de novas larvas. A pescaria na Amazônia basicamente ocorre aqui onde está em amarelo e onde está em vermelho. Aqui em vermelho é um pouco do camarão que eu mostrei, ocorre também peixes de pedra ligados aos corais. E aqui é a lama debaixo da pluma. a pescada amarela tão famosa e tal ela vem se alimentar aqui, aqui que ela é pescada. Então, isso aqui é uma síntese que acredito que pode auxiliar bastante a gente pelo menos tratar melhor desse mar enorme muito produtivo e peculiar que é o mar Amazônico. aqui eu falo um pouquinho dos estudos também que a gente já fez. A gente fez cruzeiros seguindo essa linha aqui pelo mar e tal várias vezes fizemos amostragens e aí tem uma tese de doutorado que agora o professor Caio Lourenço Brito que ele está no Instituto Federal do Maranhão que ele estudou fitoplancta de uma maneira brilhante. Então, vários processos e regiões foram delimitadas no estudo dele. Essa é a nossa embarcação. Embarcação que a gente tinha para ir para mim imagina só um mar tão produtivo tão importante e controla o clima do planeta e a gente vai estudar ele com um barco desse jeito aqui. Mas a gente não reclama não a gente vai mas só para demonstrar que a gente tem que olhar um pouco mais para o mar amazônico e estudar o mar é uma coisa cara mas ele vale a pena porque ele retorna. Então, as várias instituições aqui que se preocupam com o mar deveriam ter um olhar um pouco mais próximo delas para ser possível ter equipamentos melhores. Mas, enfim, mesmo com esses aí a gente foi e fez um monte de coisa. Nossa garrafa para coletar água com coisa de como chama isso? Desentupidor de privada para fechar ela é tudo na mão a gente vai lá e coleta água e faz o escambau com isso. Aí, tem até um videozinho aqui rapidinho de uma amostra de plâncton e isso aqui é o mar na frente de Marajó. Ele é um mar azul lindo, maravilhoso e é a rota também de baleia de tartarugas. Aí, uma redezinha bongô rapidamente mostrando só uma operação que a gente fez lá há pouco tempo. Bem, então, os outros fazem assim, olha só, eles têm tudo automatizado, garrafas automáticas para coletar água e a gente vai lá a Mambembe, mas um detalhe que eu quero chamar a atenção, nós moramos aqui, essas outras pessoas têm recursos de outros países e tal, eles não moram aqui, eles vêm aqui de vez em quando, agora, a gente mora aqui, então, quem tem que fazer essas coisas é a gente, então, basta a gente entrar num acordo com as entidades, etc., ter um programa realmente para estudar o mar amazônico, ainda mais agora aproveitando essa década dos oceanos, onde vai se abrir oportunidades, tudo, é uma oportunidade grande para a gente, e a gente tem coisa para mostrar, a gente tem serviços prestados demonstrando essa síntese como eu mostrei para vocês anteriormente, tem até um projeto de um catamarã tal, oceânico, são esses delírios da gente, quem sabe um dia a gente tem, e aqui está toda a equipe indo para lá, indo para o mar amazônico para conhecer, desculpe se foi muito rápido, se passou muito do tempo, porque eu sou entusiasta disso, eu quis primeiro mostrar os principais agentes que controlam essa produção toda, porque aí sim a gente tem mais objetividade na hora de entender ou prever possíveis alterações em função do conhecimento do funcionamento do sistema, vocês podem ter visto que é muito peculiar, o resto da costa brasileira não funciona desse jeito, então é isso daí, agradeço a todos, estamos à disposição. muito obrigada, outra mini aula, acho que teve muitas perguntas aqui sobre esse assunto, e eu acho incrível, falando de interdependências complexas, como o ecossistema consegue mostrar para a gente que nós, seres humanos, dependemos muito da saúde deles, para a gente também conseguir sobreviver, e eu chamo rapidamente para fazer um pacote e deixar mais próximo dos nossos telespectadores que não são da área, como tudo que vocês dois falaram é importante para a gente conseguir manter a nossa costa produzindo tanto no desenvolvimento socioeconômico da comunidade local, quanto também os estoques pesqueiros, então o Henrique Maroni é nosso gerente de comunicação da Rari Brasil e ele vai falar um pouquinho de alguns números e aí a gente fecha com as perguntas. Olá, obrigado Jéssica, está me ouvindo? Ok, obrigado Jéssica, obrigado Ana Paula, Eduardo, a apresentação de vocês foi muito ilustrativa, trouxe informações riquíssimas aí para o público, alto nível mesmo, essa exposição de vocês acerca dos oceanos, os estudos, as contribuições de ambos em suas respectivas áreas, a gente agradece muito nessa semana alusiva à comemoração do Dia Mundial dos Oceanos, que foi ontem, essa semana toda a gente está com a programação direcionada para os temas dos oceanos, relativos aos oceanos, a contribuição de vocês foi muito bacana, a parte de pesquisa do professor Eduardo, toda essa sua contribuição na oceanografia física, nos mostrando de uma forma muito didática, mesmo com pouco tempo, eu acho que você teve o sucesso de passar para a gente essa complexidade dessa costa que é tão peculiar, que a RARI, a nossa organização também tem tido a oportunidade de trabalhar nessa costa amazônica, um bioma, uma região muito peculiar, não só no Brasil, mas no mundo, que assume uma importância enorme em termos socioeconômicos, o contingente de pessoas que trabalham com a pesca artesanal nesse setor costeiro do Brasil é muito grande, a gente tem maior número de pescadores artesanais do Brasil nessa região, são cerca de 225 mil aproximadamente pescadores, maior número de pescadoras, mulheres que vivem e estão relacionadas à atividade pesqueira também, são quase 100 mil pescadoras, então, essa costa realmente é muito produtiva, muito importante, as contribuições que você e sua equipe têm trazido são de suma importância para a gente entender melhor esse cenário tão complexo, tão cheio de interações ecológicas e assim poder fazer um planejamento, uma gestão mais eficiente desse território todo. Essa questão da sílica, das diatomácias, a gente vai realmente percebendo o quanto tudo está interligado, quanto que as ações, os sistemas ecológicos e todas essas coisas que vêm acontecendo recentemente no planeta e que a espécie humana vem influenciando, como elas influenciam, então, interconectadas com todos esses processos ecológicos, que no final das contas o oceano global, que banha o nosso planeta azul, como a Ana Paula falou, sem azul não há verde, essa frase da nossa inspiradora Silvia Earm, como que o oceano desempenha na fala da Ana Paula esse papel, funções ecológicas e esses serviços ecossistêmicos tão importantes, tão bem explicados pela Ana Paula. Cada dia mais a gente entende que os oceanos regulam vários, vários processos planetários, globais, não só o clima, mas toda essa produção de alimento, de medicamentos, de energia, a gente sabe que quase 200 milhões de pessoas dependem diretamente para sua subsistência ou como atividade de trabalho e renda da pesca de pequena escala ao redor do mundo, então é um número muito grande de pessoas, os oceanos alimentam quase 3 bilhões de pessoas, como a Ana Paula falou, que dependem da proteína animal proveniente dos oceanos para pelo menos 20% da fonte de proteína animal, então a gente sabe que os oceanos são imprescindíveis para a manutenção da vida na Terra, o que está acontecendo, todo o processo de degradação, os impactos que são crescentes ao longo dos anos, como que isso pode ser melhor administrado, gerenciado e mitigado por nós. A Ana Paula tem um papel de muitos anos, conheço a Ana Paula há mais de 20 anos que está nessa atuação, na batalha, é uma líder, uma inspiração para todos nós no setor costeiro e marinho, liderou vários processos das áreas prioritárias, enfim, está nessa frente de batalha há muito tempo, a gente agradece todo o teu papel, a tua contribuição, Ana, e também a importância da produção acadêmica que o Eduardo trouxe para a geração de conhecimento, que isso que subsidia todos os nossos processos de gestão, nós, enquanto ONGs, tentamos traduzir esse conhecimento científico e junto com as comunidades tradicionais fazer uma gestão compartilhada e sustentável de uso dos recursos costeiros e marinhos. Eu acho que era isso que eu queria trazer, agradecer pelas excelentes falas que vocês trouxeram para nós, esse compartilhamento de conhecimento de vocês, e aí eu volto para a Jéssica, que ela capturou a pergunta, várias perguntas aí que foram colocadas no chat, eu acho que ela pode compartilhar com vocês, e aí a gente faz um bate-papo aí das perguntas que o público levantou. Obrigada, Enrico. Então, essa pergunta foi deixada quando a Ana estava falando, mas os dois podem construir em cima dela, se já foi pensado algum programa de medição de carbono por costa, territorial e saúde dos oceanos costeiros, como se fosse um RED para florestas? Acho que é a vontade, Ana Paula. Eu, na realidade, não tenho muito conhecimento disso. Já escutei falar de tentativas de medir, etc., mas isso é uma outra metodologia e tal, não é exatamente minha área, não, mas, Ana Paula, qualquer contribuição é bem-vinda. Pois é, o que eu sei é que tem já alguns estudos fazendo essa medida, principalmente na questão dos ecossistemas manguezais, principalmente aquela parte ali, né, que chamam de apicuns e salgados, mas não foi pensado nenhum programa ainda no âmbito nacional de se fazer isso como um RED, não. Não que eu saiba, pelo menos não até o ano passado. Sim. Então, eu posso fazer só uma contribuição que eu não coloquei na minha palestra que eu ia ficar muito grande e o homem todo de água doce encontrando com água marinha e mais a quantidade de ferro que vem da floresta, né, isso daí causa uma coisa muito peculiar, que é, na realidade, as diatomáceas, elas cortam no interior delas sendo bactérias. O que significa isso? Isso é uma coisa interessantíssima, porque isso dá uma produção biológica absurda e não precisa de nitrogênio vindo da floresta, é um nitrogênio que é captado pelo oceano bactéria lá no meio do oceano. E aí fizeram um cálculo, isso representa em torno de 20 a 30 terabyte de carbono por ano. Então, existe um sequestro de carbono na costa amazônica, que é quase 20% de todo o sequestro de carbono do mundo inteiro. Isso é desconhecido. Isso é desconhecido. Isso aí, o que aconteceu? A gente foi lá e a gente, o máximo que a gente conseguiu fazer, se der tempo, até mostra aqui. A gente tirou uma foto mostrando isso daí. Uma diatomácea, né, e aí dentro dela um oceano bactéria que a gente pegou lá, né? Agora, você imagina, começar a calcular toda essa grandiosidade toda, o mar amazônico, ele sequestra mais carbono do que a floresta amazônica. Só que, para ele sequestrar carbono, ele precisa da floresta. Mandar para ele ferro e nutriente e tal, para o fitoplancton ficar saudável, dar esses blooms junto com a cionobactéria e sequestrar carbono, né? Então, isso é geopolítica, quer dizer, não sequestra, mas o mar amazônico é um sequestrador um absurdo. Exatamente, exatamente. E aí, só complementando, Eduardo, quando a gente fez há uns anos atrás aquele exercício para a convenção de diversidade biológica, da designação, da descrição, né, das EPSAs, que eram as grandes áreas de importância biológica, foi feito exatamente na saída, né, o mar amazônico até o Caribe, praticamente, porque toda essa pluma de nutrientes é o que alimenta todo o mar do Caribe, né, e é impressionante mesmo, é espetacular isso. E eu acho que essa pergunta traz uma boa ideia, né, para a gente pensar nessa questão de fazer um programa realmente voltado mais para o mar. Eu tenho conversado muito com o pessoal do MapBiomas e do Observatório para a gente realmente incluir essa questão toda na questão climática, porque... Eu vi até aí que tem uma outra pergunta, perguntando... Posso me adiantar, Jéssica? Pode, pode. Eu estava perguntando se nas MDCs brasileiras já tem alguma coisa dos oceanos e não tem. NDC, para quem não sabe, é a contribuição nacionalmente determinada. Isso nos países na COP, naquele acordo de Paris, que foi em 2015, acordaram certas metas e são chamadas essas MDCs, que é a sigla em inglês. E o Brasil, a nossa MDC, é principalmente florestal. Cumprimento do Código Florestal, eu até puxei aqui, restaurar 12 milhões de hectares de florestas, alcançar desmatamento ilegal, zero na Amazônia. E aí vem a questão das energias renováveis, que de alguma maneira pode ter a ver com o mar ou não, né? Mas aportar mais energias renováveis. mas não tem nada relacionado a ambientes costeiros e marinhos formalmente, diretamente. No Programa Nacional de Adaptação ao Clima, também, a zona costeira e marinha é, eu vou chamar assim, fracamente mencionada, mas se fala principalmente da questão dos manguezais, mas muito pouco. E, Ana Paula, só de novo, essa coisa de novo do Amazonas, né? Esse negócio dos grandes rios, quando eles trazem nutrientes, esse fenômeno, ele ocorre em todos os grandes rios do mundo. Essa coisa da cianobactéria é ficar em, mutualisticamente, vivendo com... Com a via da mar. Isso acontece para todo lugar. Só que o Amazonas, sozinho, só ele, sozinho, ele produz o dobro do que todos os outros grandes rios do mundo somados em termos de sequestro de carbono. E não é pouco, né? Isso é uma coisa que está em território brasileiro. Impressionante. Isso daí são os... Os países desenvolvidos, os scripts, esses lugares da oceanografia importantes, eles vêm, eles chegam assim, na borda da pluma, mas eles não entram no território brasileiro porque eles não podem entrar aqui, né? Esse fenômeno está acontecendo na nossa plataforma e ele é de importância internacional, né? Já estava na hora da gente começar. Passou da hora. Isso, né? Ele é nosso, os outros caras que vão vir aqui descobrir isso, não é possível. E é como você diz, como eu estava comentando, né? A história dos manguezais e dos recifres coral e a Amazônia, claro, que nos confere uma enorme responsabilidade, né? Com tudo isso. Muito bacana ver a tua aula toda sobre o mar Amazônico. Adorei. Ah, que bárbaro. Maravilha. Gente, e agora cruzando com a fala da... A primeira fala da Ana, essa pergunta é direcionada para o Edu. A pergunta é a seguinte, é possível que o modelo de hidrelétricas imposto na Amazônia continental impacte o aporte e a qualidade de água doce nos mares amazônicos? Pois então, eu vi a pergunta aqui, achei muito interessante, pertinente. Como é que eu vou responder isso? Eu não sou conhecedor profundo do modelo de hidrelétricas da costa amazônia. Eu sei que tem previsão para hidrelétrica nos próximos 40 anos, né? Eu não... Eu sei que existe isso, existe estudos públicos, inclusive, sobre isso, né? Mas, assim, ou eu faço uma coisa ou eu faço outra, né? Não consigo ligar em tudo ao mesmo tempo. Ainda bem que meus alunos me explicam, me ensinam, aí perguntam. Assim, teoricamente, pelas coisas que a gente entendeu, que a gente fez até o momento, eu acredito que sim e muito. Principalmente, a gente associar essa saúde da floresta é uma saúde não só da floresta, é uma saúde completa, hídrica e florestal, ou seja, a saúde do ecossistema amazônico, ele é fundamental para você ter esse sequestro de carbono lá fora, né? Então, basta você quantificar isso aí em termos de dólar, que eu acho que é perfeitamente possível fazer isso, né? e ver o quanto que custa, o quanto que gera em efeito, né? Que essas hidroelétricas vão tirar, né? Em termos de sequestro de carbono. Por quê? Porque muda a composição química, muda o fluxo, né? Muda a qualidade da água, uma série de coisas. E se elas forem sendo implementadas todas, e tal, passa a ser um montante absurdamente, aí sim significativo. Então, quer dizer, a gente já vai tratar de acabar com um fenômeno único, esse fenômeno na costa da Amazônia, ele é único no mundo só para ter hidroelétrica aqui para dar energia para o agronegócio, né? Então, isso aí é, entendeu? Desses interesses imediatos e tal, sabe? Então, porque está tudo ligado, né? Por quê? esse tanto de hidroelétrica aqui? Porque você precisa ter energia perto, né? Meter o trator e botar gado, soja, sei lá, e a mineração também, né? Então, é para isso, é para o enriquecimento imediato, né? De 10, 20 anos, ao passo que esse fenômeno aí nos dá uma riqueza por centenas de anos, né? Essas coisas que a gente tem que falar e pensar, né? Eu posso complementar uma questão? Fica à vontade. Eu achei muito interessante realmente essa pergunta, porque uma coisa que, observando o que aconteceu no São Francisco, Eduardo, e no São Francisco, exatamente por causa de vários barramentos que foram sendo colocados ao longo de São Francisco, hoje em dia a gente tem um menor aporte de sedimento, né? Da Foz do São Francisco, que vem causando erosão costeira ali, toda aquela área perto, e até já aparecendo recifes ali na frente, porque a água está ficando mais transparente, né? Então, quando a gente começou a ver isso, eu pensei tanto nisso, na questão amazônica, eu falei, meu Deus, essa quantidade de hidrelétrica que está planejada, se todas elas entrarem, a gente vai ter uma redução de aporte de sedimentos para o Caribe, para tudo, né? Ali na frente. E eu lembro que eu comentei isso há uns anos atrás com vários colegas e o pessoal falando, ah, não, que isso, você está maluco, é pouco, o Rio Amazonas é grande demais, eu falei, gente, não é, o que está sendo feito é muito pesado, e realmente é uma coisa muito preocupante, porque é isso que eu estava falando desde o início, gente, está tudo interligado, você mexe uma peça aqui, a outra aqui desequilibra, então, a gente fica brincando de Deus, né? E aí, estamos aí sofrendo a pandemia. Pois é. Eu acho que esse debate, essa conversa aqui já respondeu a outra pergunta, que seria se as contenções feitas pelas hidrelétricas podem comprometer o aporte de sílica no mar Amazônia, então, obviamente, sim, né? Pode comprometer. Não temos isso mensurado, né, Eduardo? A gente não tem essa mensuração, mas que pode, sim. Não, não tem, não. Essas medidas da quantidade de sílica, isso foi feito há 20 anos atrás, né? No projeto Amacedes, que era um grupo dos Estados Unidos da Califórnia, vieram aqui e fizeram medidas, aí fizeram uma estimativa. Aí, a partir daí, nunca mais se fez essa estimativa, né? eu, assim, eu não tenho essa coisa de ficar reclamando, não, ficar reclamando, nossa, nunca fizeram, ok, eu fui lá e fiz o que eu pude, então, não fica reclamando, não, vamos lá, vamos fazer com o que a gente tem e vamos parar de ficar chorando e fazer, né? Mas, então, eu acho que é bem mais, né? Porque não se monitora o mar Amazônico, você não tem monitoramento, você não sabe o que aconteceu lá. A pesca, Ana Paula, a pesca, tem quase 20 anos que não tem monitoramento, a gente não sabe o que produz aqui. O Brasil inteiro. É, impressionante, né? aí, sabe, mas, enfim, enfim, arregaçar as mangas, né? E a luta, né? Exatamente. Pessoas que vale a pena investir no conhecimento, né? No conhecimento naturalístico das populações ribeirinhas que estão aí há centenas de anos, né? Conhecendo os recursos, pode ser muito útil para preservar, etc. Senão, a gente vai acabar com tudo, né? Exatamente. Roja, minério e, que é lá, gado, né? E gado. Gente, mais uma pergunta aqui sobre a implementação de plataformas de petróleo na costa amazônica. Quais medidas de conservação e mitigação que deveriam ser incluídas em políticas públicas? Isso aí, quer que a gente fale isso durante quanto tempo? Umas três horas, né? vamos... Imagina, Ana Paula, pode ficar à vontade se você quiser falar, depois eu falo também as coisas que eu acho. Porque, assim, é um... Não, o que eu posso falar é que a gente... Bom, primeiro que teve um licenciamento em 2017, que foi barrado, em 2018, foi barrado pelo idioma, né? A gente conseguiu barrar isso. E também a gente... é isso da Total. E a gente conseguiu também avançar em estudos para tentar estabelecer uma unidade de conservação na Foz do Amazonas, né? Mas paramos por aí. Não dá para falar muito mais do que vem acontecendo hoje em dia, né? Eu sei. Mas, então, o que eu tenho a dizer quanto a isso é o seguinte, que a gente não pode ser hipócrita e dizer, falar assim, olha, então tem que acabar com o petróleo no mundo. A gente usa petróleo, né? A gente usa carro, é o ano de carro, o ano de avião, né? A gente se desloca. A matriz energética não mudou, ela continua o petróleo, vai continuar um tempo e, obviamente, já existem alternativas para ir aos poucos, né? Porque ninguém vai parar com ela agora. Uma coisa que a gente tem que exigir é o seguinte, existe, sim, tecnologia suficiente para prever e não ter incidente. Isso existe, né? Porque tem uma máxima que diz assim, aonde a indústria do petróleo vai, ela destrói. Todo lugar que a indústria do petróleo vai, ela destrói. Então, tem que parar com isso. Por que ela destrói? Porque tem os canos lá embaixo, as engrenagens, as pressões e tal, tem que ter muita grana para tratar da manutenção, etc., né? Então, eu acredito, sim, que com a tecnologia que se tem hoje, né? E com o mapeamento de sensibilidade, é possível conciliar. É possível conciliar. Porque existe uma demanda muito grande. A gente não pode querer dizer para as pessoas, olha, não pode deixar ter petróleo de jeito nenhum, porque as pessoas precisam disso daí enquanto não mudar a matriz, né? Então, a gente tem que fazer isso com eficiência e usando a melhor ciência possível, como se usa nos Estados Unidos. Então, os caras, ó, vazou aquele petróleo no Texas lá. Vou te dizer uma coisa, foi horrível. Agora, nunca os centros de pesquisa tiveram tanto recurso para estudar aquilo lá. Porque a multa caiu pesado, pesado. E tiveram que arcar com os pescadores, arcar com todo mundo. Aí que a pessoa faz, o que a indústria do petróleo faz? Ela fica ligada que vale a pena investir um pouco mais lá no custo operacional dela para não ter vazamento, né? Tem que ser discutido. Não adianta você ser chiita e ser contra e acabou. Sabe por quê? Porque isso é inútil. Então, vamos pensar de maneira inteligente, usar as coisas, fazer um acordo geral onde as leis e a tecnologia e o conhecimento e os recursos sejam utilizados para manter os sistemas. Que é possível, né? Eu acho que é possível. Legal. Obrigada, Eduardo. E, visando isso, como que a gente pode saber, hoje em dia, quem são os tomadores de decisão sobre os mares? E como que a gente pode lutar por eles? Como a sociedade civil pode chegar a fazer esse enfrentamento com ou essas proposições, esse diálogo, ou... É, acho que diálogo é uma palavra melhor que a gente quer sempre dialogar. Então, quem são essas pessoas? Onde a gente encontra? Onde a gente acessa essas pessoas? Onde estão? Onde comem? Onde vivem? Aquela pergunta básica. Aham. Eduardo, começa você. Isso daí é uma coisa gigantesca, é uma coisa curiosa. Eu nunca pensaria numa pergunta dessa, mas eu gostei da pergunta. É interessante. Quem são os tomadores de decisão, né? Sabe quem são os tomadores de decisão? Somos nós, né? Então, somos nós. E isso me assusta, porque, por exemplo, de acordo com a região, quem conhece esse litoral brasileiro, quem frequenta a praia e tal, basicamente a praia é um lugar assim para as pessoas irem lá, tomar um banho salgado, ver as pessoas, tomar uma cerveja e ir embora. É como se fosse um... As pessoas vão fazer a menor noção do que tem ali, do que aquele mar faz, do tamanho dele, as coisas que fazem. As pessoas não têm noção. Então, se as pessoas não têm noção, elas não vão tomar uma decisão de ir lá proteger, de querer melhorar e tal, porque elas não conhecem. acompanha absurdamente forte para trazer mentalidade marítima para as pessoas, para saber que, mesmo o mar estando ali, a gente não indo lá, mas ele está controlando a nossa vida. Então, por isso que não é uma coisa imediata. Alguns países, por exemplo, países desenvolvidos que são ilhas, esses aí são os caras que mais sabem de mar no mundo. por quê? Porque o nível médio do mar está subindo, eles estão perdendo o terreno e, se ele é um país desenvolvido, eles são cultos. Então, está todo mundo ligadíssimo nisso daí. Então, isso é de maneira, vamos dizer assim, heterogênea, porque não adianta um país tomar uma decisão e o outro não tomar. Isso aí, o mar é um mar só, é o mundo inteiro. Então, isso é um processo de luta constante, de educação constante. os tomadores de decisão somos nós. Quanto mais esclarecidos e educados a gente for, a gente consegue intervir. Eu não vou ver isso, minha geração não vai ver isso, isso aí não é uma coisa que você faz numa caneta, não é uma coisa que você faz num programa, isso é uma coisa de gerações, eu só espero que dê tempo, entendeu? Só espero que dê tempo. ou talvez, como eu sou um otimista, a gente vai a reboque dos países desenvolvidos do mundo, que eles perceberam e falaram acabou agora, fechou a porteira, ninguém joga mais nada, faz mais nada e tal. Aí a gente é obrigado a fazer também. Eu acho que só essa é a nossa alternativa, porque até a gente educar toda a população, educar no bom sentido, Sim, sim. Demonstrar essa importância toda e tal, e as pessoas comecem então a eleger seus representantes em função dessas pautas, até a gente chegar aí, provavelmente a gente não vai chegar aí, a gente vai a reboque de outros países importantes, se você não fizer isso aqui eu não compro teu peixe, aí eles vão acabar fazendo, não é porque eles queiram não, entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí para onde a gente vai. Mas aí, eu concordo com você, eu acho que realmente tomador de decisão somos nós, como cidadãos, que votamos, que elegemos nossos representantes, mas é interessante comentar o seguinte, eu tenho visto, tenho acompanhado muito que também a população hoje em dia, até com as mídias sociais, está tendo uma maior voz em vários processos, então posso dar de exemplo o que aconteceu agora com essa ANT que ia sair, que estava sendo chamada da ANT da grilagem, e que foi todo um movimento social mesmo, pedindo para que não fosse aprovada, que fez com que ela fosse até retirada, voltasse atrás, depois virou o PL e também caiu, mas foi uma pressão muito grande da sociedade como um todo, então eu acho que também a gente tem que ter uma conscientização maior e também a década dos oceanos vem aí para isso, eu fiz questão de mostrar para vocês as coisas mais internacionais, metas e coisas internacionais, porque, como a gente diz, é um oceano no planeta inteiro, então não adianta também só um país estar cuidando enquanto os outros não estiverem fazendo, mas fora isso, a gente tem aqui o nosso compromisso local, então a gente tem que cumprir metas, a gente tem que também criar nossas áreas protegidas, manter nossas áreas protegidas, implementá-las e cobrar dos governantes também essas ações. Amanhã, por exemplo, eu até aproveito para convidar vocês, vai ter um bate-papo com a Frente Parlamentar Ambientalista, toda quarta-feira acontece às 10 horas da manhã, vocês podem procurar no YouTube da Frente Parlamentar Ambientalista e amanhã vai ser especificamente sobre a Lei do Mar, que é um PL que foi construído lá atrás, em 2007, e que agora está voltando para a mesa para a gente discutir, então ele precisa ser aprimorado, mas é uma possibilidade interessante aí da gente avançar com uma coisa positiva para o mar, vai ser amanhã, 10 horas da manhã, com a Frente Parlamentar para a Frente Parlamentar Ambientalista. Interessante, vou ver, boa dica, muito bom. Bom, pessoal, a gente vai encerrar, a gente já extrapolou o nosso tempo, mas eu agradeço muito vocês, o tempo de vocês, acredito também que a Patrícia mandou uma mensagem pelo chat do YouTube, agradecendo, em nome da Rede ODS, a participação de vocês, eu acho que a Rede ODS Brasil, ela traz uma, está trazendo para esses webinars uma coisa muito importante, que é o Objetivo 17, que é justamente a gente trazer para perto todos os atores para concentrar, conversar sobre assuntos importantes, para a gente ter ideias novas, de programas novos, de movimentações novas, e quem sabe a gente colocar as pautas que a gente acredita na mesa dos tomadores de decisão para que a decisão certa seja tomada, né? Então, eu dou aí um minutinho para vocês encerrarem também a participação de vocês, e aí a gente desliga. Muito obrigada, espectadores, podem falar. Um grande abraço, obrigado de novo pelo convite, eu sou entusiasta disso que eu faço, mesmo com pouco recurso, mas a gente está formando gente, que eu acho importantíssimo, formar gente que vai, que vai, que tem a postura, que sabe argumentar, que sabe enfrentar, sabe, a gente tem que ter gente que lute pelo sistema, então a gente tem que formar eles, né? Eu agradeço demais e estou à disposição, e foi uma satisfação ver de novo a Ana Paula com anos que eu não via, e ela está aí batalhadora, mandando ver, guerreira, liderança, isso nos traz muito alento e entusiasmo. Grande abraço a todos. Ana? Obrigada também, não, também foi um super prazer, muito bom, e vocês estão de parabéns com essa série de webinário, eu acho que, oi, eu estou vendo vocês, não? Tá, está falando agora. Oi, voltou? O que voltou seu áudio, voltou? Não, eu estou dando só obrigada, né, mais uma vez, pela oportunidade de participar, vocês estão de parabéns, essa série está sendo muito legal, e também foi um super prazer estar aqui com vocês, com o Henrico, que eu não vi há um tempão, a Jéssica e o Eduardo, que grande amigo aí, estamos na luta, como sempre, né, Eduardo? a gente vai ficar velhinho, entusiasta, trabalhando e lutando. É isso aí. Obrigada, gente. Beijo, tchauzinho. Tchau. Tchau. Oi? Acho que a Patrícia entrou, ela queria dar um oi aqui, não sei se ela está online. Jéssica? Oi, Patrícia, eles saíram. Jéssica, não me escuta? Já encerrou? Escuto. Oi? Ah, posto que eu queria agradecer, eles saíram, menina. Parabéns para vocês, viu?